Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal e como eu falei para vocês, né, que eu iria demonstrar sobre alguns acessórios da nossa cultura afro-brasileira e neste momento eu estou usando esse turbante, né, que eu montei, fiz questão de montar para vocês e argola, uma coleirinha, anel e é isso aí. Então pessoal, eu irei estar mostrando para vocês sobre a capoeira regional, a capoeira que foi criada pelo mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, o pai da capoeira moderna. Foi através da evolução da capoeira regional que abriram-se as portas para o desenvolvimento da capoeira. Então vamos lá, venha comigo! Por volta de 1930 surgiu a regional. A capoeira regional foi criada por mestre Bimba, em Manuel dos Reis Machado. Bimba criou sequências de ensino e medontizou o ensino de capoeira. Inicialmente, Bimba chamou a sua capoeira de luta regional baiana, de onde surgiu o nome regional, um estilo onde a capoeira podia jogar de pé. Bimba procurou fazer com que a capoeira tivesse uma maior força como luta e fez isso incorporando a ela novos golpes de outras lutas, tornando a capoeira mais rápida e eficiente. O jogo regional se caracteriza por ser jogado sobre toques da capoeira regional. São Bento Grande Regional, Idalina, Benguela, Amazona e Una, segundo os princípios desenvolvidos pelo seu criador, Manuel dos Reis Machado. Bimba. Não basta ser rápido qualquer toque para que se transforme em regional o jogo. Tem regra, tem jogo específico para toques específicos. Tem fundamentos próprios. Jogo regional pode ser de fora, como também pode ser de dentro. Pode ser alto ou baixo. Pode ser jogado na manha do toque de Benguela, que o mestre criou para acalmar os ânimos. Mas tem que ser marcado, sincronizado no toque do berimbau, o único que segura a roda e dá o ritmo ao jogo. Não tem que disparar apressando que não possa mais cantar. Pode ser manhoso também. Regional tem força, garra, ritmo e muita ciência também. Nunca nenhum de nós teve a ousadia de pensar em desobedecer a dama. Ele fazia fácil e aí ele fazia. Isso chama-se liderança, carisma. Um fato que é conhecido é que Bimba teria incorporado golpes do Baku, uma luta já extinta, que era rica em golpes traumáticos e desequilibrantes. Inclusive, sabe-se que o pai de mestre Bimba era praticante desta luta. Há muita discussão também sobre se Bimba teria ou não absorvido golpes de outras lutas como judô, jiu-jitsu, o boxe, a luta livre e o salvante, luta de origem francesa e outras lutas orientais, para compor sua capoeira regional. Entre os velhos mestres, essa é a opinião vigente, mas apesar disso, eles não acham que este fato seja negativo ou descaracterizador. Na academia de mestre Bimba, a rigorosa disciplina que vigorava determinava três níveis hierárquicos, calouro, formado e formado especializado. Uma das maiores honras para um discípulo era poder jogar Iuna, isto é, jogar na roda de capoeira ao som do toque denominado Iuna, executado pelo berimbau. O jogo de Iuna tinha a função simbólica de promover a demarcação do grupo dos formados para o grupo dos calouros. A única peculiaridade técnica do jogo de Iuna em relação aos jogos realizados em outros momentos no ritual da roda de capoeira era a obrigatoriedade da aplicação de um golpe ligado no desenrolar do jogo. Além do fato de destacar-se pela maior habilidade dos capoeiristas que o executavam, o jogo de Iuna era praticado apenas ao som do berimbau, sem palmas ou outros instrumentos, o que reforçava seu caráter soleno. Ao final de cada jogo, todos os participantes o aplaudiam, os capoeiristas que o saíam da roda. A regional, a luta regional baiana, com elementos fortes de artes marciais em seu jogo, tornou-se rapidamente popular, levando a capoeira ao grande público e mudando a imagem do capoeirista tido no Brasil. Seu jogo é mais rápido, mas também existem jogos mais lentos e compassados. Apesar do que muitos pensam, na capoeira regional não são utilizados saltos mortais, pois um dos fundamentos da capoeira regional, segundo o mestre Bimba, é manter no mínimo uma base ao solo, um dos pés ou uma das mãos. O forte da capoeira regional são as quedas, rasteiras e cabeçadas. Em toques rápidos, como São Bento Grande de Bimba, se faz um jogo mais rápido, porém sempre com manobras de ataque e defesa. Importante ressaltar que todos os golpes devem ter objetivo, mas sempre respeitando o camarada vencido, parar o golpe e se perceber que ele machucará o parceiro, mostrando assim sua superioridade e humildade diante do camarada. Ambos os estilos são marcados pelo uso de dissimulação e subterfúgio, a famosa mandinga, e são bastantes ativos no chão, sendo frequentes as rasteiras, pontapés, chapas e cabeçadas. As cantorias na regional foram divididas entre quadras e corridos, diferente da Angola, que abre com a ladainha e depois passa para os corridos. Além disso, para se jogar eficientemente a capoeira regional, é preciso conhecer seus fundamentos. Em particular, o jogo de dentro, marcado e ritmado sobre o São Bento Grande regional, não se agarra ou se deixa agarrar durante o jogo. Jogar objetivamente, buscando decidir o jogo com as entradas desequilibrantes típicas da regional, ser leve e rápido na sua movimentação. Manuel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba, é considerado o pai da capoeira moderna, não só por ter criado a regional, também por ter atuado em sua liberação, por ter sido o primeiro a dar-lhe uma didática e ensinar em recinto fechado. Bimba se preocupou não só em fazer com que a capoeira fosse reconhecida como luta. Ele também criou o primeiro medonto de ensino da capoeira, as sequências de ensino que auxiliavam o aluno a desenvolver os seus movimentos fundamentais da capoeira. Em 1932, foi fundada por Mestre Bimba a primeira academia de capoeira registrada oficialmente em Salvador, com o nome de Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia. Das muitas apresentações que Mestre Bimba fez, talvez a mais conhecida tenha sido a ocorrida em 1953. Uma belíssima apresentação para o então presidente Getúlio Vargas, ocasião e que teria o vindo do presidente. A capoeira é o único esporte verdadeiramente nacional. Mestre Bimba, Ainda de São Paulo, Mestre Bimba, Ainda de São Paulo, Mestre Bimba, Ainda de São Paulo, Amém. 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 Amém.